Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos começar o giro de notícias, vamos falar um pouquinho do Real Madrid que tem mais de 2 bilhões de reais para investir em jogadores Os alvos do time merengue são Mbappé, Pogba e Hazard como principais prioridades Depois de alguns anos tímido no mercado, o Real Madrid está disposto a quebrar a banca e ser a equipe que mais gasta em uma única janela de transferências É o que aponta o jornal francês L'Equipe Em sua reportagem de capa dos últimos dias, o veículo francês diz que Zidane quer pelo menos 5 ou 6 contratações de peso E para isso terá mais de 500 milhões de euros para gastar cerca de 2,25 bilhões de reais na cotação atual para o Real Ele tem 3 prioridades, que são os nomes de Hazard, Pogba e Mbappé Para gastar tanto, os merengues terão que fazer uma grande venda E ela deve ser a de Garrett Bale No caso dos 3 alvos, não seria a primeira vez que o Real Madrid faria uma investida a eles Em 2016, Zidane tentou contratar Pogba, mas o Manchester United levou a melhor O jornal francês cita também que para a próxima temporada é cogitada até uma troca entre o francês e o atacante galês para que as negociações se concretizem Saindo da Europa e vindo para Belo Horizonte, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro Que nos últimos minutos anunciou a contratação do atacante Pedro Rocha O Cruzeiro segue se reforçando para a temporada E alguns minutos atrás, o Clube Mineiro anunciou oficialmente a contratação do atacante Pedro Rocha Que estava no Spartak de Moscou da Rússia O jogador chega pelo período de empréstimo até o final do ano Para contar com o atacante, o Clube Celeste contou com a ajuda financeira do seu patrocinador O Banco Digi Mais, que fechou acordo recentemente para ser o patrocinador master da equipe O anúncio do atacante de 24 anos concretiza-se aí um antigo desejo do diretor de futebol do clube Itaer Machado Ele é esperado em BH nos próximos dias para assinar o contrato de empréstimo O Pedro Rocha é a sexta contratação cruzeirense para a temporada Além do atacante, o clube havia acertado com o volante Jadson, os laterais Dodô e Ore Ruela E os meias Marquinhos Gabriel e Rodriguinho Outro clube brasileiro que segue se movimentando no mercado é o Flamengo E apesar das boas contratações para a temporada A torcida do Flamengo ainda cobra reforços em alguns setores carentes O caso das laterais Com a provável vinda de Rafinha no meio do ano, o rubro negro ainda se move no mercado Para encontrar o nome ideal para a sua lateral esquerda Segundo o comentarista Oswaldo Pascoal do Fox Sports O Flamengo já iniciou conversas com o Atlético de Madrid para a contratação do lateral Felipe Luiz No Brasil, Felipe Luiz vestiu a camisa do Figueirense E pelo Atlético de Madrid, seu atual clube O jogador coleciona mais de 330 jogos em duas passagens pelo clube O defensor coleciona ainda passagens pela seleção brasileira Neste ano, o Felipe Luiz concedeu entrevista ao GloboSport.com E destacou que é difícil ter estabilidade atuando no Brasil Mas o Flamengo segue interessado na contratação do lateral Ainda no Rio de Janeiro, o Fluminense segue interessado na contratação de Nenê Já se passaram alguns dias desde que as diretorias de São Paulo e Fluminense Falaram pela última vez sobre a negociação O clube carioca tem grande interesse em contratar o jogador E até aceita envolver o atacante Marquinho Calazans Mas o martelo não será batido agora Aseguram as partes envolvidas A tendência é que a negociação ocorra em abril, ou seja, esse mês Mais próximo do início do campeonato brasileiro O motivo principal para isso é que as inscrições para o campeonato carioca Já estão encerradas E Nenê não poderia ser utilizado pelo técnico neste momento Apenas o São Paulo teria benefícios Uma vez que poderia inscrever Calazans para as fases finais do Paulistão O vídeo vai encerrando aqui Espero que você tenha curtido esse giro de notícias Se você curtiu não se esqueça de deixar aquele like marotaço nesse vídeo Se inscreve no canal se você for novo Ative o sininho das notificações E compartilhe esse vídeo para os seus amigos Para eles ficarem por dentro de todas as notícias Um grande abraço a todos